Digo Mix, MC Lipe, Caio Pássio, Ariel Uma dose de positividade, longe de toda negatividade E dos mal olhar, matemática praticando Todo lucro acumulando, vou multiplicar Querem me ver falhar, não vão me ver cair Nós é ruim de aturar, deixa o balão subir Pode até falar que nós não vai fluir Mas quem é bagulho pra ver, vai ter que aplaudir Disposição tá na alma, pra caçar do ouro e pra molhar as palavras É o esquim do mal Daqui pra chegar chutando, de nave do ano Eu passo iluminando com essa luz neão Vista da quebrada, deixa perto que parece distante Não parei por nada, fui atrás do que tem no horizonte Quanto desejava, igual nós tem um futuro brilhante Cobro o joelho ralado, vindo do baixo nós foi no elefante Radiando, Deus guiando, o meu caminhou Foi doloroso, com sufoco, vê minha mãe chorar Valioso, igual ouro, ouro maciço É que nós chorou demais, hoje nós vai gargalhar Uh, quem chora agora e depois vai ter que engolir o choro Uh, a junto faça que hoje é nóis Amanhã é nóis de novo Uh, quem chora agora e depois vai ter que engolir o choro Uh, a junto faça que hoje é nóis Amanhã é nóis de novo É nóis de novo Ó nóis de novo Mais uma vez Raridade Yeah Yeah GD Go Mix MC Lip Caio Passo Ariel Uh, uh, uh Uma dose de positividade Longe de toda negatividade E dos mal olhar Matemática praticando Todo lucro acumulando Vou multiplicar Querem me ver falhar? Não vão me ver cair Nós é ruim de aturar Deixa o balão subir Pode até falar Que nós não vai fluir Mas quem é pra contrazer Vai ter que aplaudir Disposição tá na alma Pra caçar do ouro e pra molhar as palavras É o isque do pão Leão, leão, leão Daqui pra chegar chutando De nave do ano Eu passo iluminando Com essa luz leão Leão, leão Vista da quebrada Deixa perto que parece distante Não parei por nada Fui atrás do que tem no horizonte Quanto desejava Igual nós tem um futuro brilhante Cobro o joelho ralado Vindo do baixo Nós foi no elefante Radiano Deus guiaram O meu caminhou Foi doloroso Com sufoco Vê minha mãe chorar Valioso Igual ouro Ouro maciçou É que nós chorou demais Hoje nós vai gargalhar Uh, uh, uh Quem chora agora e depois Vai ter que engolir o choro Uh, 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 uh Ajunto faça que hoje é nóis Amanhã é nóis de novo Uh, 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 uh Quem chora agora e depois Vai ter que engolir o choro Uh, uh, uh Ajunto faça que hoje é nóis Amanhã é nóis de novo É nóis de novo Ó, nóis de novo Mais uma vez Raridade É nóis de novo É nóis de novo